Turminha, vamos funcionar o bichão em Aquele dia não deu certo por causa da bateria, mas agora já olha o diesel lá Acabei de sequestrar um pouco da pretona Bateria está ali carregada É só calibrar o pneu Esse pneu tem um problema crônico desde quando eu fiz essa roda Porque eu terminei a roda, passei uma tinta Aí tem aquele vídeo da explosão lá, que o pneu sai voando Só que ela tem um vazamento Desde o dia que eu fiz ela tem um vazamento Só que quem que tem coragem de arrancar esse pneu Pra fazer a sorda no furinho e montar de novo, né? Bom, essa aqui é a relíquia, vai se tornar uma relíquia, né? Vocês sabem que vai vir um jogo de roda e pneu Lá da Pneu Store para o Rucão Logo, logo está aí, se Deus quiser Estamos ainda escolhendo os modelos, os tipos de pneu A roda vai ser aquela sem câmera mesmo pra caminhão 3,4 Ela é 17,5 polegadas Essa aqui é 16 polegadas Aqui vai vir a 17,5 Vou ver se eu pego aqueles pneuzinhos balão Que é o 235, 75, 17,5 Mas vocês dão uma pesquisada pra vocês verem que belezinha que é E a roda é de aço Com os furinhos redondinhos assim É a mais bonitinha que tem Eu não peguei o de alumínio Vou pegar a de aço mesmo Que a de aço pra mim é mais fácil pra customizar Pintar da cor que eu quiser Fazer pátina na roda O que eu quiser fazer Se eu quiser soldar alguma coisa na roda Então a de aço é mais top das galáxias, tá bom? Bom, aqui Esse caminhão desde quando a gente colocou o tanque Foi feita essa tampa especial, né? E eu acho que nunca mais foi colocado Olha aqui, né? E deve estar acabando Fio, pega aquele funilzão Vermelho Aí vamos dar uma calibrada aqui Que agora eu vou Precisar fazer uma manobra com ele Já vou aproveitar e filmar ele na rua Pra vocês verem Que eu também tô louco pra ver o vídeo disso aqui andando Né? Se movimentando Os detalhes dele Como que ele ficou Com essa pintura nova E ver como é que ele ficou agora Com os vidros Com borracha na porta Né? Lá dentro tá tudo fechado Ainda não tem a tapeçaria Que ele vai ficar mais silencioso ainda, né? Depois que tiver carpeta E tudo as coisas lá dentro Mas eu acredito que a sensação De andar com isso aqui Já deve ter mudado Da água bovinho, né? Bom Vamos dar um leitinho Pra ele beber aqui E vamos funcionar o bicho Bom Essa aqui agora tá Tá no talo de carne E aqui A sempre usou É essa, né? Agora vamos ver Esse cabo aqui tá Positivo Ou negativo Seja o que Deus quiser Então vai Seja o que Deus quiser Primeira vez Depois que o Rucão Foi embora E voltou Com a pintura nova É a primeira vez Que eu tô funcionando ele E aí E aí Bate a porta, viu? Olha que gostosura, que silêncio, ela não está tão silenciosa ainda porque o escapamento está aberto e está faltando a forração, dá muita ressonância a lata do carro. Olha que emoção, nem lembrava mais como é dirigir esse caminhão. Esse caminhão é muito lerdo, o diferencial dele é muito reduzido. Tem que colocar uma corofião mais longa nesse caminhão, aí ele vai ficar bom para andar, porque é leve, não vai ter peso. Vamos ver a direção hidráulica. Olha o quanto que esse caminhão exterça, num balãozinho desse ele vai numa manobra só. Opa! Vou dar um tiro aqui para filmar. Vamos lá, uma irmã e um, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e um tiro, né? Olha de novo, olha o balãozinho Olha que manobra Olha o balão, olha o balão Não é para o balão, olha o balão Vai com esta azura, a manobrar! O mais gostoso é manobrar esse caminhão. A direção dele é 10 vezes mais leve do que da pretona. A direção dele é 10 vezes mais leve do que da pretona. Que máquina, que gostosura, que silencioso. Só que tá quente aqui, a hora que tiver o arzinho incondicionado aqui tá tudo fechado, aqui tá lacrado e tá um sol forte lá fora. Mas depois com o arzinho incondicionado aqui é luxo total, né? O que você achou, patroa? Tá bonitão? Tá lindo. É? É. Tá diferente ou não? Tá. Ih, que silêncio que tá lá dentro. Nem parece aquele lá. É. É, aqui fora tá fazendo barulho por causa desse escapamento lindo maravilhoso que você tem. É, porque o escapamento é o... É um cano, né? É, quer ver? Mostra aqui. Isso não é o escapamento. É uma gambiarra. Isso aqui é só uma gambiarra. Só peguei um cano, até era um cano de corrimão que eu tinha aí, um cano grosso de corrimão. Acho que é duas polegadas. Eu só liguei ele lá e fiz essa espinha de tubarão aqui só. Então é um tropé, né? Agora a hora que tiver o silencioso, tudo certinho, o escapamento tá saindo lá atrás, ou saindo pra cima, sei lá. E vai ficar uma gostosura, né? Agora é o seguinte, eu vou pôr ele lá no elevador, eu vou erguer ele, porque eu preciso fazer uma adaptação aqui pro ar-condicionado. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, turma, isso aqui, ó. Isso aqui é meu amigo Davizinho, que vai instalar pra nós. Mostra aqui, ó. Já faz uma propaganda da empresa dele aqui, ó. Mostra no capricho aí, ó. Davi, Davi. Davi Refrigeração Automotiva. Só que não é automotiva, mas é tudo. É máquina, trator, escavadeira, caminhão, ônibus, tudo. Ele é especializado em ar-condicionado de automotivo, né? Então, essa bomba aqui, ó. Essa bomba aqui é uma bombinha que ele tava guardando pra mim lá com carinho, ó. Ela tá revisada, impecável. Ele deixou ela recondicionada, impecável, no capricho ele fez pra mim. Isso aqui, eu não sei muito bem o nome desses negócios, mas isso aqui é o secador, sei lá. Eu sei que é uma peça que tem que ter. Que a mangueira passa por aqui pra ir pro... Condensador, sei lá. Bom, vocês vão acompanhando toda a instalação disso daqui. Que ele vai explicar tudo nos mínimos detalhes, como que funciona tudo. Até eu quero aprender também. Quero ver como que funciona, como que liga. Até eu falei pra ele, ô Davizinho, deixa que eu faça o suporte, que é com as coisas que eu gosto de fazer, essa adaptação, né? Até ele me deu esse suporte aqui, que é do motorzão do 1620, eu acho que é. É um Mercedes 366, né? Mas eu tava vendo ali, isso aqui acho que não vai dar certo. Mas eu posso aproveitar essa plataforma, posso cortar, adaptar. Tem bastante adaptação pra fazer. Só que o principal, o principal eu vou mostrar ali no elevador. Vou colocar ele agora ali e vou mostrar o que que tá acontecendo lá. Que tá embaçando um pouco a adaptação disso daqui. Mas eu vou resolver, tenho certeza. Turminha, então deixa eu explicar o que que tá acontecendo aqui, ó. É uma peça pesada. É pesada mesmo. Fala pra você, acho que tem 4, 5 quilos isso aqui. Se eu não tiver mais, sei lá. Aqui é o seguinte, eu tenho 2 canais de correia, então eu posso escolher qualquer uma. Eu não preciso das duas. Porque isso aqui é só pra, no caso tem veículo que usa 2 correias. E tem outro acessório que essa correia tem que passar por aqui pra pegar em outro acessório. Então você usa 2, mas uma só toca isso aqui. Beleza, menos mal, né? Se eu precisasse de 2, aí ainda tava na roça mesmo. Aqui o que que acontece? O meu motor tem uma polia só. Dá pra enxergar legal aqui, né? Dá. Então meu motor tem uma polia só. Essa polia tá tocando a bomba d'água e o alternador. E pior ainda, da bomba d'água tá saindo pra cá, pra bomba da direção hidráulica. Então, aqui tá no limite já. Eu não consigo pegar uma polia única e tocar mais o compressor de ar ainda. Não tem como. Então o que que eu preciso fazer? Preciso criar uma polia, aqui eu já tava examinando, ó. Aqui eu tenho 3 rosca, aqui deve ser M10, ó. Tá vendo? Tenho 3 rosca aqui. Então eu posso criar uma polia. Aí é usinagem, né? Eu vou fabricar uma polia e parafusar aqui. Aí é meio apertado aqui por causa da hélice do radiador. Então tem a hélice aqui e eu tenho que fazer sair daqui e ir lá em cima. Então eu tenho que vir nesse caminho aqui, onde que tá indo a minha mão aqui, ó. Depois eu vou descer o caminhão e vou mostrar pra vocês lá em cima aonde que tem que ser. Aqui eu precisei erguer ele pra mim ter essa noção de espaço. O radiador do ar-condicionado tem bastante espaço aqui na frente. Porque ele vai parafusado na frente do radiador do motor normal aqui. E as mangueiras saem pra lá, lá em cima tem espaço. Pra mim colocar essa peça. Então saindo do radiador, a mangueira que sai do radiador passa por aqui. Pra ir pra máquina do ar-condicionado que vai tá lá dentro do caminhão. Eu também não tenho certeza absoluta, mas aí no dia da instalação eu vou mostrar tudo nos mínimos detalhes como que funciona, tá? Então eu tenho que fazer o suporte dessa peça. Beleza, isso aqui é moleza. O suporte da caixa, que eu acabei de falar com o Davizinho, já chegou o material. Tá lá na oficina dele. Eu vou ver se eu consigo buscar amanhã. A caixa que vai lá dentro, que tem os botãozinhos, os ventiladorzinhos, né? Igual um carro normal, só que é uma caixa única. É uma peça inteiriça que você parafusa lá e o conjunto inteiro de ar-condicionado fica dentro dessa peça. Então o maior problema nosso é isso aqui. Resolvendo isso daqui, o resto é mamão com açúcar. Então eu vou descer agora e nós vamos dar uma empolerada em cima lá. Que eu vou mostrar a parte de cima agora, o que que tá acontecendo. Bom, turminha, aqui, vocês lembram aí, quem acompanha a saga do Rucão, a mão de obra que foi pra fazer esse suporte da bomba, né? Então, a bomba, ela tem uma polia, que aqui era uma polia só. Mostra aqui, é. Aqui, na bomba d'água, era uma polia só. Então, no caso, só existia o alternador, essa correia aqui e não existia essa cava de polia. Eu troquei essa polia, peguei uma dupla. Então, a polia de baixo toca a bomba d'água e a bomba d'água toca a bomba da direção, né? Então, eu tenho uma correia lá de baixo jogando energia pra bomba da direção e pro alternador. É pesado. Então, o que que acontece? Eu não tenho como colocar mais uma bomba de compressor ainda, nesse sistema aqui. Então, se eu jogar uma polia lá embaixo, ela vai passar aqui, ó, onde tá passando a minha mão aqui, ó. Tá vendo? Tá passando a minha mão. Então, dá pra mim subir com uma correia aqui em cima, ó. Pega a bomba ali pra mim, Fih, ó. Então, aonde que seria o melhor lugar? Daí o Davizinho falou pra mim não colocar perto da tubagem do escapamento, senão aquece o compressor. Olha, o negócio é pesado mesmo, hein? É bruto. Eu teria que colocar mais ou menos aqui nessa posição, ó. Agora, o que que acontece? Aí que tá fedendo o negócio, ó. Deixa eu só mostrar aqui. O motor, ele é cheio de furo, rosca. Do lado de lá tem mais do que do lado de cá. Aí que tá o problema. Eu tenho um furo só aqui, ó. Consegue mostrar onde tá meu dedo aqui? Uhum. Então, aqui eu tenho um furo, um lugar bem reforçado aqui, ó. No bloco do motor. E tem outro furo aqui embaixo, que tá o esticador do alternador. Só esses dois furos. Eu não consigo puxar um suporte só desses dois furos. Tá muito na beiradinha aqui. Tá perigoso. Então, o que que eu pensei? Eu pensei em arrancar o alternador daqui. Porque aqui embaixo tem o suporte do motor. Ele é muito reforçado. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ele é. Então, ele tem quatro parafusão enorme no bloco do motor. E o alternador é preso nele. A minha ideia é o que que era? Tirar esse alternador daqui. Depois, vocês deixam a dica aí pra mim. Deixa nos comentários aí quem tiver uma ideia melhor. Eu fazer um suporte super reforçado. Segurando o alternador e a bomba. Um, dois esticador individual. Porque eu vou ter uma correia para o alternador. E uma correia para a bomba do ar-condicionado. Então, eu tenho que ter dois esticador. Se fosse uma correia que passasse nas duas peças. Eu colocava um esticador só. Esticava tudo. Mas eu tenho que fazer um sistema individual só para o ar-condicionado. Então, eu fazeria como se fosse uma prateleira. Um suporte tão grande. Em pé. Com os dois equipamentos presos em um suporte só. Bem reforçado. Indestrutível preso. Nesses dois parafusos do bloco. E nos parafusos do suporte lá embaixo. Então, é um negócio que vai dar muito serviço. Vai dar um trabalho absurdo. Mas eu acredito que é uma coisa, pro resto da vida, indestrutível. Pra mim, não ter dor de cabeça. Porque eu já vi muito suporte. Eu já vi muito suporte mal feito. Cair, desmontar. A peça cair. Embolar na correia. Bater na hélice. Arrebentar radiador. Muito. Isso acontece muito. E eu adaptava essas coisas há muitos anos atrás. 20, 30 anos atrás. Eu fazia muitas adaptações em carro antigo. E eu sou exagerado pra reforço. Porque eu sei que acontece. Porque quando vinha carro de outras oficinas. Que acontecia isso. Então, vocês imaginam. Isso aqui é caro. Uma peça muito caro. Radiador é muito caro. Você imagina isso aqui caindo. Aquela correia virando aqui. Isso aqui caindo. Batendo no radiador. Entortando o hélice. Quebrando bomba d'água. Olha o prejuízo. Isso quando não sai voando. E dá no meio de pacô. Amassa a lataria. É um rolo. Então, eu quero fazer um negócio muito bem feito. Olha. É muito fácil. Isso aqui é original da Mercedes. Olha o reforço do negócio. Olha a grossura desse material. Né? Olha os três parafusos. 12 milímetros. Né? Então, é nesse naipe aqui que eu quero fazer. Só que agora eu tô... Não sei o que fazer. Pra falar a verdade. Então, agora eu vou começar. Aquele esquema que eu sempre falo. Eu sento aí. E fico. E fico maquinando. E fico maquinando. Ah, falar nisso. Deixa eu mandar um abraço pra molecada. Lá da... Projetos de garagem. E aquela molecada é zica. Ó, vou deixar o canal deles aqui, ó. Cês dão um pulinho lá. E vê o que que essa molecada tá fazendo. Eu... Eu já conheço o canal deles. Faz tempo. Já acompanho a loucura daquela molecada. Só que eles tão fazendo um negócio desse aqui lá, ó. Foi até uma coincidência. Que a gente acabou começando a fazer junto. Eles tão fazendo pra um opalão. E eu tô fazendo pra abelina. É mais ou menos quase a mesma coisa. Só que o negócio deles é mais brabo, né? O negócio deles é competição. E eu é só pra dar um... Dar um giro, né? Tiozão velho. Pra dar um giro na abelinona. Então, vai lá e fala um oi lá no canal deles lá. Que a molecada é zica, né? Turminha, vamos voltar a falar do rucão aqui de novo, ó. Deixa eu ver que eu vou mostrar o suporte lá embaixo. Como é que é? Ó, turminha. É esse bloco aqui, ó. Ó a grossura. Isso aqui é maciço. Isso aqui, ó. O coxinho do motor tá preso aqui. Dá pra vocês ver um braço aqui, ó. Tá vendo esse braço aqui comprido, ó. Esse braço comprido, ó. O coxinho tá aqui. Na ponta do meu dedo, ó. O coxinho de borracha descansa nesse... Nesse prato aqui. Tudo isso daqui é o coxinho do motor dianteiro. O coxinho do motor traseiro é quase igual. E fica ali entre o câmbio e o motor. Então, ali em cima, ó. Tem o suporte do alternador. Aqui, ó. Na ponta do meu dedo aqui. Tem um parafuso que atravessa. E pega as duas orelhas. Aqui e aqui. E aqui, no caso, ó. Vê se você consegue mostrar daqui agora, ó. Eu tenho quatro parafusos gigantescos aqui. Tá vendo? Então eu posso sair com o suporte desses quatro parafusos pra cima. Eu posso lançar uma peça bem reforçada pra cima. Posso fazer um berço. E depois eu faço uma... Que nem eu falei. Uma prateleira. Mais ou menos assim, ó. Posso pegar ali do suporte, ó. Eu tenho quatro parafusos aqui, ó. Quatro parafusos aqui. Eu posso fazer uma peça subindo. Fazendo isso aqui. E depois fazendo isso aqui. Vê se é uma boa ideia. E vocês falam pra mim, ó. Aí eu não tenho mais dois parafusos aqui no bloco do motor. Eu faço duas orelhas aqui. Põe um parafusão reforçado aqui. Outro aqui. Faço um L aqui. Mais quatro parafusos aqui. Alternador aqui. E bomba de ar-condicionado aqui. Aí o que vai acontecer? Essa correia... Vamos fazer mais ou menos do jeito que é o motor lá. Então eu tenho uma polia aqui. Tenho minha bomba d'água aqui. E tenho minha direção aqui. Essa daqui continua normal. Aqui. Aqui e aqui. Então eu estou saindo do meu motor. Estou indo para a bomba d'água. E estou indo para o alternador. Show de bola. Daqui eu estou saindo para a minha direção hidráulica. Da bomba d'água eu estou indo para a minha direção hidráulica. Aí daqui eu fabrico uma polia. Aproveito aqueles dois furos que tem aqui. Faço uma polia. Que deu um RPM bom no compressor. A minha hélice do radiador está aqui. Minha hélice está virando aqui. Entre meio a hélice. E o espaço que está sobrando. Entre o bloco e a hélice. Eu faço essa correia subir. E vim aqui. Não sei se vocês estão entendendo a maluquice. Mas é isso aí. Se tiver algum entendido aí. Que manja do negócio. Concordar com isso daqui. Eu acredito que vai ser mais ou menos isso aqui. Que eu vou fazer mesmo. Que eu não estou enxergando outra solução. E é isso aí turminha. O bicho vai pegar mesmo. Vocês sabem que aqui o negócio é bruto. Tudo aqui é complicado. Tudo é difícil. Mas tem que desenrolar. Tem que fazer. Tem que fazer funcionar. E funcionar direito. Que é o mais importante. Meia boca não adianta. Tá bom? Turminha. Eu estou dando uma pausa na Belinona. Porque eu tenho que desenrolar isso aqui. Para liberar esse caminhão. Para ir para o Amparo. Aí vai no Davizinho. Coloca tudo essa instalação. O pai dele já dá uma revisão. Porque daí vai para o Horágio. Já para finalizar a parte elétrica. Então eu tenho que desenrolar isso aqui. De qualquer maneira. Deixa eu agradecer de novo o Davizinho aqui. Quem estiver precisando. Ar-condicionado. De qualquer tipo. Automotivo. Trator. Caminhão. Coletadeira. Retro-escavadeira. Tem até as fotos aqui. Olha. O que vocês podem imaginar. Aqui de veículo. Ele faz essa manutenção. Ah. Parece até que de baú frigorífico. Tudo que se falar de geladeira. Ele mexe. Automotivo. Lógico. E é aqui na região de Campinas. Circuito das Águas. Que a gente fala. O telefone 019. Aqui da região. Quem precisar. É só ligar aqui. Nesse telefone aqui. Bom turminha. Então eu vou parando por aqui. Porque agora. É fritar o miolo. É horas e horas e horas. Saindo fumaça da cabeça. Até eu decidir o que fazer. Tá bom? Bom turminha. Mas então é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Deixa eu lembrar aí. Cupom de desconto. Loja do mecânico. Tem vários cupom de desconto. Aqui na descrição. E cupom de desconto. Pneu Store. É um cupom só. Tá aqui na descrição. Tá bom? E o que vocês precisar. Pressure compressores. Boxer solda. E master elevadores. Tudo que vocês precisar. De informação. Também tá aqui na descrição. Tá bom? Então eu vou parando por aqui. Vocês não esquecem de seguir o Instagram. É arroba Leandro Torneiro. Segue eu lá. E quem gostou dá um like aí. Se inscreve no canal. E beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu! E aí